E olha, continuam foragidos dois dos três bandidos acusados de roubar um posto de combustíveis na zona norte de Presidente Prudente. Os detalhes com o Marcelo Casagrande. Casagrande, bom dia, é com você. Oi Flávio, bom dia a todos. O assalto foi ontem à noite. Além do dinheiro do caixa, o grupo roubou ainda um cliente que estava dentro da loja de conveniência. Dois homens encapuzados entraram a pé neste posto por volta das 11 da noite e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com um revólver e o outro com uma faca. Segundo o boletim de ocorrência, os ladrões renderam dois funcionários e um cliente que estava na conveniência tomando cerveja. Do cliente, um professor de 56 anos, os bandidos levaram a carteira com documentos e 280 reais. Do estabelecimento levaram 400 reais. Os dois bandidos fugiram com o motorista que os esperava nas proximidades do posto. A polícia chegou a seguir o carro usado pelos bandidos. Eles entraram numa estrada de terra, desceram do veículo e conseguiram escapar. Mas o motorista que deu carona acabou sendo pego. Cláudio Luciano da Silva, de 29 anos, confessou ter ajudado os ladrões e foi preso em flagrante. Os outros dois permanecem foragidos. Obviamente, esse bandido que foi preso não quis entregar os comparsas. Nessa hora, existe a fidelidade do crime, não é mesmo? Agora, o que também chamou a atenção nessa história toda é o seguinte. O posto de combustíveis fica em um local, fica em uma região da cidade, em de fácil acesso à cidade de Álvares Machado e também à rodovia Júlio Budista, que, ou seja, facilita a fuga desses marginais. As imagens das câmeras de segurança do posto de combustíveis e de outros comércios que ficam ali na região agora vão ser usadas pela polícia para tentar encontrar quem são esses outros dois criminosos.